Vamos lá galera, exatamente 3 anos rapaziada, como vocês estão vendo aí a Konami nos apresentava muitas coisas né, que chegaria no nosso queridíssimo eFootball, mas até o presente momento não foi nos apresentado tá galera, um trailerzinho aí ó, muitas coisas prometidas nesse teaserzinho aí e a Konami até agora não cumpriu nem com a metade né mano hoje vamos falar com vocês aqui um pouco sobre a Master League, a My League e também a nova box dos POTS que chegará nessa quinta-feira, se nada mudar, é claro, se a Konami não mudar o rumo aí dos POTS deixa o likezão de vocês, se inscreva aí pra dar aquela moral, ativa o sino de vocês mano muitos de vocês, assim como eu, acredito que esteja esperando aí a tal Master League né já joguei no passado, era offline, agora tem um papo que pode ser que seja online enfim mano, vamos estar falando com vocês aí sobre a nossa queridíssima Master League, óbvio que é aí tá, então fortalece, inscreva no canal, apove aí e comente mano, o que vocês acham a respeito aí esse jogo ainda tem salvação galera? lembrando que o 25 tá chegando entre setembro, outubro e novembro, que é o outono lá no Japão beleza? vamos lá ter mais enrolação para o nosso vídeo rapaziada show de bola mano, então voltamos hein galera, confirma o like pra dar aquela moralzona o like de vocês ajuda demais aí com o nosso canalzer aqui, tá, muito obrigado mesmo essa moral que vocês vem dando ao canal sempre, tá mano, só sou grato a todos vocês aí mesmo, tá enfim mano, como vocês viram aí no início do vídeo galera, esse foi um teaser vou adiantar aqui com as partes que o teaser é muito grande, é 5 minutos de trailer né e aqui é onde a Konami, ela nos prometeu muitas coisinhas mano, o trailer foi bem bacana na época tal, todo mundo ficou iludido ó, aí a Konami veio, é, bom, prometendo várias coisas essa foi a verdade mano, aí a gente tá aguardando até hoje, já faz 3 anos foi dia 21 do 7 de 2021, esse trailerzinho aí, tá, que a Konami soltou, na época ficou até o Messi meio bizarro lá, geral ficou com o Messi meio bizarrudo aí né, e aqui nesse trailer né, como eu falei pra você, ela prometeu algumas coisinhas aí mano, movimento tal, né, vou adiantar aqui, no mapa final aqui, que um dos, ah, dos prometidos foi a Trau Cross Plataforma, mano, eu particularmente, se disser pra vocês, eu nem me importo tanto, tá mano, que seria como aqui a Cross Plataforma, galera, aí ó, a Cross Plataforma aqui ó, tá, deixa eu dar uma atrasada aqui, adiantar aqui, aqui ó, beleza, como seria, todas as plataformas jogarem entre si, tá, como vocês podem estar vendo aí ó, por exemplo, Playstation contra a gente aqui na Apple Store e no Google, tá, Steam contra Xbox, Xbox contra Playstation, Mobile contra Steam, todas as plataformas, tá mano, como vocês estão vendo aí, e não chegou nada disso até agora né, foi prometido, até agora não chegou nada disso, beleza, Konami aí prometeu outras coisinhas aqui ó, tá, como vocês podem estar vendo aqui, e a real é que só vem perdendo aí as, as, as parcerias né, de time, seleção, tá, enfim mano, vem perdendo aí, e agora aqui, o nosso queridíssimo, ah, os gringos lá, tá, tá, eles, né, conseguiram aqui encontrar no arquivo que a MyLeague, mano, aqui a nossa cheirosa MyLeague aqui ó, pra quem joga a MyLeague aqui, beleza, ela será, é, vou até regaçar os jogadores aqui ó, ela será online, tá, que pra mim vai ser bem, muito, bem melhor, tá, mano, bem, bem melhor mesmo aí, essa, essa MyLeague seria, tá, pra quem não sabe, pra quem não joga MyLeague, mano, é pontos corridos, tá, pontos corridos, tem a tabela, você é campeão, ganhando e fazendo mais pontos a cada rodada da, da, do campeonato que você escolher, obviamente que online vai ser muito melhor, tá, mano, então aqui tem um dos, da rapaziada aí que já conseguiu encontrar no banco de dados aqui ó, é, liga MyLeague, né, Konami, futebol 25, a MyLeague será jogada com pessoas reais ao invés de boot, né, então você lutará pelo campeonato contra pessoas online, espera-se que os prêmios mudem também, beleza, mano, se realmente se concretizar, galera, vai ser muito da hora mesmo, tá, a MyLeague vai mudar de patamar assim, por quê, galera, o que a gente quer são modos de jogos, né, a grande maioria não curte jogar online, online não, perdão, offline aqui a MyLeague, então ela meio que entra no esquecimento, tá, tem como fazer? Tem, né, se a Konami quiser trazer, tem como fazer, mano, online aqui, simples, não seria simples, acredito eu, não sou programador nem nada, tá, mano, mas pros japoneses aí, tenho certeza que seria fácil trazer e seria muito, muito bom para o game, tá, você poderia aqui trocar de time aqui, escolher de outros campeonatos, ser campeão dos campeonatos que ela tem aqui, né, são poucos, mas tem, né, Premier League, Série A Team, você podia ir trocando e realmente seria algo relevante, tá, bem melhor do que aqueles eventos repetidos do tempo todo, porque aqui são várias rodadas, mano, o campeonato que tem menos rodadas, se eu não estiver enganado, são 20, tá, o campeonato que se eu não tiver, se eu não estiver enganado, seria o campeonato com 20 rodadas aí, então, esse foi um dos vazamentos, né, esse mês vai começar a rolar os testes aí, a galera já encontrou no banco de dados esse tipo de informação, né, então, ao que tudo indica, vamos torcer que realmente se concretize aí e essa MyLeague se torne online, vai ser muito mais da hora aí, eu já jogo a MyLeague, mas já seria acho que umas oito vezes, sete, oito vezes, tá, eu já jogo a MyLeague, então, pô, online vai ser muito mais atrativo você jogar, ficar só preso no Dream Team, não dá, é muito bug, o online aqui na MyLeague vai ser maravilhoso, Barão, provavelmente também não, galera, mas já é uma opção a mais de você fugir do Dream Team, né, aqui seria um objetivo melhor ou mais, é, um objetivo mais, digamos que você terá um objetivo, de primeiro colocado, tu vai ter que ganhar, ganhar, ganhar e chegar primeiro colocado, no Dream Team é o que? pontos, tá, mas aí tu perde uma partida, tu perde cinquenta mil pontos, tu ganha uma partida, tu ganha cinco, então, há muitos desanimam por causa disso, né, sem contar a travação, vamos torcer que o servidor melhore, tá, mano, o outro seria aqui a Master League, que também parece que será online, tá, eu, mano, vou falar mais uma vez que já falei pra vocês, eu nunca joguei a Master League online, eu sempre joguei a Master League no console, no PC, na verdade, né, eu joguei offline, galera, eu gostava, mano, tinha o mercado de transferência de jogadores, tá, você contratava o jogador, você oferecia no jogador, às vezes o jogador rejeitava, você tinha que aumentar o valor pro jogador aceitar, eu sempre joguei offline, eu realmente não sei se realmente tem como trazer online, deve ter, né, enfim, tá, mano, então, vamos torcer que a Master League também seja algo muito atrativo, e vale lembrar que a Konami prometeu a Master League pro mobile, tá, nunca tivemos a Master League no mobile, tá, sempre foi nos consoles, mas foi nos prometido, a Konami realmente pode não trazer, né, cena dos próximos capítulos aí, mano, eu vou ficar ligado aqui no canal pra vocês aí, que vai rolar tertes no final desse mês, tá, então já vai começar a rolar os tertes, vazando qualquer coisa além da My League aí online, eu trago pra vocês, então fiquem ligados pra vocês não perderem absolutamente nada, tá, e aqui os POTS, galera, tá rolando aqui já os POTS da boxe italiana, beleza, essa boxe aí italiana, tá, e os Young Star, né, volume 1, isso quer dizer, obviamente, que vai chegar um volume 2, tá, vai ser cena dos próximos capítulos aí, tá, mano, e aqui temos alguns fortes candidatos para os jogadores de destaque de quinta-feira, essa aí foi as últimas boxes, né, que chegou aí, a primeira boxe, pra você que não se recorda, foi a boxe francesa, né, gostei muito dessa boxe, achei bem da hora, a inglesa também foi uma boxe muito boa também, essa da Espanha eu achei mais ou menos, tá, não achei tão interessante, comenta o que vocês acharam a respeito, e essa é a última que veio agora, que foi da Itália, né, com o Caralha Varacérias, Chayano Glu, achei melhor que a boxe da Espanha, na minha opinião, tá, e esses três são os fortes candidatos, obviamente que o Chávez Simons, ele não pode vir pelo RB Leipzig, né, mano, obviamente ele não poderia vir pelo RB Leipzig, tá, então, ele poderia vir pela seleção, talvez, né, como é o Jong está, nada impede da Konami trazer ele com o seu queridíssimo, é, pela seleção, né, Finícius Júnior, Mucciala e o Chávez Simons seriam fortes candidatos aí. Por outro lado, tem a parte 2 também dos Young Star, né, com os, como os Show Times, beleza, Finícius Júnior também cairia como uma louva nessa parte 2 aí, mas esses três são os mais cotados aí, para estar chegando, né, mano, para estar chegando essa quinta-feira, pra você aí que não, 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 não tá ligado, né, Young Star são jovens estrelas, mais ou menos isso aí, e esses três seriam os fortes nomes para essa quinta-feira também, tá, amanhã tem um vídeo aqui de novidades, eu vou estar fazendo meu levantamento aqui de outros jogadores, trago para vocês, fiquem ligados, ativam o sino, você não perde nada, comenta o que vocês acham da MyLeague, da Master League, você nem já deve jogar MyLeague, né, mano, comenta aí, você joga MyLeague, galera, deixa nos comentários aí se vocês joguem MyLeague, beleza, até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis, vamos torcer que esse vídeo e sigo seja maravilhoso, hein, galera, que o trem tá feio, hein, valeu, rapaziada, fui, mano, hoje.